Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje vou partilhar convosco uma série de vídeos que um subscritor me fez chegar da passagem de ano. Ele tem um stock de baterias e single shot muito fixe. E basicamente ele fez o meu trabalho todo. Vejam só os vídeos que ele fez. Vou mandar este single shot da Pyromax. 50 milímetros. Tem um MNC de 39 gramas. Já no conjunto de dois. Assim. Depois vou mandar a Pyromagic da Beko. Tem 1618 gramas de massa explosiva. 135 tiros. Mas tenho que dizer também que os tiros ao principio e no fim tem todos seguidos. Quer dizer que esta parte aqui demora 10 segundos. E esta parte também demora 10 segundos. Pois aqui temos o fogo de artifício principal. Mas esta parte aqui e esta aqui são o mesmo espécie de coisa. Pelo menos nos vídeos que já vi. Depois tenho da Beko também. Bateria Adrenaline. Só tem um label diferente. Para ser vendida na loja Penny. Que é uma loja não mãe. Aquela vendida é construída pela Beko. Que continua a ser a Beko Showdown. Se alguém quiser procurar vídeos na net. É a Beko Showdown. Tem 200 tiros. Também mistura muitos efeitos. Consegue disparar em várias direções. Tem 1359 gramas de massa explosiva. E demora 70 segundos. O tiro até 65 metros de altura. O calibre é 25 milímetros. São 200 tiros de 25 milímetros. Uma bateria da Clasec. 30 milímetros. 16 tiros. 23 segundos. 304 gramas de massa explosiva. Depois vou mandar a Daredevil da Beko. Que estava dentro desta caixa. São 31 tiros. Calibre 25 milímetros. Tens uma altura de 40 metros. E tem uma massa explosiva de 485 gramas. O preço é 14,99 euros. Esta aqui da Clasec. Custou fora os portes. 11 euros. 14,99 euros. Esta custou 60 euros. A bateria de 200 tiros. Depois temos a Pure Magic. Como já mostrei há um bocado. 135 tiros. Foi 65 euros. Depois tenho a bateria Beastmaster. Tem 18 tiros. Uma massa explosiva de 342. Um calibre 29 milímetros. Nunca experimentei. Deve ser muito fixe. Tem um efeito triplo. No tiro tem crackling. A meia do tiro tem crackling. E depois no ar também. Depois tenho a bateria Stormy Flash. É nova. Saiu este ano para o mercado. São 13 tiros. Custou 11 euros de 99. Tem 243 gramas de massa explosiva. O efeito especial é que a bombilha que dispara. Começa a retirar no ar. Já dá umas 5 ou 6 voltas. Antes de rebentar. E atira o efeito bem mais longe. Que um calibre 30 normalmente. Costuma atirar. Muito fixe. Estou para ver. Para já são para 11 e meia. Aqui é um bocado meio tudo dentro de um saco. Dentro daquele saco ali. Pego nas duas caixas. Mais amigos. Vamos mandar ao fogo. Depois ainda falta uma bateria. O resto que eu tenho aqui. Do lado direito. É stock. Não vou mandar tudo. Tenho a bateria. Stix. Da Eorghe. São 16 disparos. A massa explosiva. 240 gramas. Tem um calibre de 26 milímetros. A especialidade é brilho. Prateado. E depois tenho uma bateria. Da Dumbum. São apenas gestoros. Tem uma massa explosiva de. 128 gramas. Vamos lá ver. O som que isto faz. Ao final de uma foto artificial. Vou mandar. 3 tiros da Colpo 45 especial. Que se coloca aqui dentro. Acende-se por cima o rastilho. E dispara. Será um estouro muito, muito forte. Depois tenho uma bateria. Que não sei se vou mandar. São 50 tiros. Painted Sky. É da ECO. 22 milímetros de calibre. Tem uma massa explosiva de. 432 gramas. Diz-se que é muito colorido. Tem estrelas de todas as cores. Deve ser muito difícil. E pronto. É isto que vamos mandar agora. Ora bem. Bateria Daredevil. Distância. Ok. Vamos lá. Vamos, vamos. Vá from Jared Devore. jetzt vai. Vamos. Seis os inimigos da Gunn. Neveja a penetradora. Vai ver. Seis os inimigos da pedra. A bateria, adrenalina, que se for a ver é o Eco Showdown. A bateria, adrenalina, que se for a ver é o Eco Showdown. A bateria, adrenalina, que se for a ver é o Eco Showdown. A bateria, adrenalina, que se for a ver é o Eco Showdown. Espeitáculo! É o Eco Showdown. É o Eco Showdown. Vamos lá. Vamos lá ver. Vamos lá. E agora vem baixo preço da Classic. Vamos lá. 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 Vamos lá.